São 27 anos de existência e quase todo esse tempo de descaso do poder público. Inaugurada quando o então prefeito Jackson Lago ainda estava em seu primeiro mandato, a Feira da Forquilha, mas parece um depósito abandonado. Só não é pior porque alguns feirantes resistem e mantêm os trabalhos por lá. Mas em situação degradante, os balcões onde deveriam estar alimentos foram tomados pela imundice. Dos 23 boxes que contamos, menos da metade estão abertos. Somente um quarto funciona com a finalidade dada. Com o passar do tempo a crise chegou, o pessoal foi abandonando a feira e hoje em dia está assim. Bastante precário, bastante conforto para a gente trabalhar. Enquanto faltam feirantes e consumidores, sobram teias de aranha, mato, sujeira e muito descaso. O teto está tão crítico que a madeira pode ceder a qualquer momento. E em vários trechos já não existem telhas. A calha também está comprometida. Nos fundos, o mercado mais parece um lixão. Até o banheiro está sem proteção. Aí as pessoas às vezes entram e não fazem nem compra. Porque eles vão lá no fundo, quando voltam, aí um diz assim, poxa, essa feira aqui é tão suja, né? Então a gente se sente mal com isso, é uma tristeza para a gente, né? E quem ainda compra por aqui, lamenta a falta de cuidado. Tem que melhorar as condições desse povo para trabalhar, rapaz. Olha a condição que se encontra desse estado. Olha, o prefeito tem o compromisso de ajudar essa feirinha aqui que é antiga demais.